Olá, mestres, senseis, alunos, pais e todas as pessoas que envolvem o universo do Morgante Jiu-Jitsu e as academias que tem Morgante Jiu-Jitsu. Todo Natal nós celebramos o nascimento do Menino Jesus. É uma festa religiosa, porém, mesmo para aqueles que não acreditam que Jesus é o Salvador, é uma festa mundial onde todos comemoram a alegria. Porém, nessa festa, nós nos reunimos, fazemos bastante comida, bebemos bastante, celebramos a vida. Porém, nesse Natal, eu desafio a todos a fazermos um Natal diferente. Vamos fazer o Natal da caridade. Vamos encontrar alguém, vamos dar alguma coisa, um brinquedo, uma cesta básica, um prato de comida para alguém. Nós estamos enfrentando uma crise muito grande no Brasil. E, com certeza, o número de pessoas que caiu de nível, que chegou à margem da sociedade, aumentou muito. E eu tenho certeza que essas pessoas estão esperando a gente de braços abertos para fazer alguma coisa, sem que a gente precise mostrar. Vá lá e faça o seu coração ficar transbordando de alegria nesse Natal. Essa é a mensagem que eu tenho para dar para todo mundo do Morgante Jiu-Jitsu. E também quero agradecer a todos por esse ano maravilhoso que nós tivemos, onde não só o crescimento em números, que foi muito grande, mas a união. Tudo o que nós fizemos esse ano deu certo. E isso não aconteceu porque uma pessoa só fez, mas porque todos se uniram, deram as mãos e fizeram um ano maravilhoso. Fizeram algo acontecer. Por isso, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Em nome de todo o Morgante Jiu-Jitsu, a todos vocês, muito obrigado. E que 2016 seja, no mínimo, igual a 2015. Um Feliz Natal e um Feliz 2016 a todos. Feliz Natal e um Feliz Natal e um Feliz Natal. Feliz Natal e um Feliz Natal.